O meu período aqui, como administradora e como funcionária, foi um período em que o museu não teve muito apoio do governo, era um apoio modesto, não tanto, hoje em dia nós vemos uma visão bem mais empresarial, uma coisa mais organizada do museu e da gestão do museu. Na época nós éramos muito apaixonados e trabalhávamos muito com amor pela casa e pelo artista. E eu vim depois de uma administração marcante, de uma diretora que foi bem forte e eu tinha que manter o museu andando no mesmo nível. E aí eu pensei, como é que nós vamos fazer isso? E era um museu que tinha muito, eu percebi que Niterói é uma coisa muito particular, tem uma visão muito particular, a sociedade. E eu comecei a perceber que o Museu Antônio Parreiras era um museu que tinha um diferencial. Ele tinha surgido da vontade do povo, quando da criação dele não foi um decreto vindo do governo de cima para baixo. Ele nasceu da vontade popular. Quando o artista morreu, houve uma mobilização popular para que o governo tornasse a casa o museu. Criamos o Salão Livre Olhar sobre a Paisagem, em que os artistas podiam criar e trazer quadros que retratassem a paisagem contemporânea de Niterói. A posição do Parreiras como artista na arte brasileira é um pouco complicada. Ele é uma relação de amor e ódio. Tem os que são apaixonados por Parreiras e acham assim ele o máximo na história da arte. E tem os que combatem. Porque ele foi contra uma série de coisas na época dele, como o Modernismo, a exposição na Semana da Arte Moderna de 1922. Ele combateu isso, ele escreveu sobre isso, sendo contra. Ele escreveu críticas às exposições de arte, em 1917, em que ele abertamente é contra isso. Mas foi uma opção dele, ele optou por ser assim. E aí acabou sendo deixado de lado. Durante muito tempo a história da arte deixou o Parreiras meio de lado. E eu acho que está na hora de, de repente, começar a valorizar e mostrar essa importância dele para a arte. Ele é muito importante, sim. Foi um homem que manteve um ateliê em Paris quando poucos faziam isso. Ele conseguiu viver de arte e em nenhum momento ele negou o Brasil. Ele, em todo momento, ele pregava essa brasilidade dele. Ele chegava a discutir com os colegas estrangeiros falando dessa paixão dele para o Brasil. Ele, em momento algum, ele esqueceu o Brasil. Mesmo ele estando fora, morando em Paris muito tempo, ele não negou o Brasil. Ele tem várias obras, o Julgamento de Felipe dos Santos, a Jornada dos Mártires, que são momentos que nenhum livro de história conta. São aqueles momentos pequenos de reflexão do protagonista, que é típico dele. Isso o Parreiras faz muito bem. Ele pinta, faz a pintura de encomenda, mas ele faz a pintura que ele quer. O momento que ele determina da história. Isso é muito interessante. Tem um outro quadro do Parreiras que me chama muita atenção, que é o Torturado, de 1920, se eu não me engano, que é uma pintura super contemporânea. Aquela figura do Torturado, ele lembra muito já os modernistas, porque é uma figura disforme. É muito interessante. Então ele tem o momento dele. Ele pinta da maneira que ele quer. Ele é muito particular na pintura dele. Aquela excentricidade dele. E tem traços da personalidade dele aqui, que as pessoas contam que quando ele entrava no bonde, as pessoas se levantavam, tinham medo dele, pela indumentária dele. Ele andava com uns laços, umas gravatas de laço, sandália, cabelos revoltos. Quando eu estava aqui, veio uma professora para cá, a Bárbara, que cuidava do setor educativo, e nós começamos a trazer criança para cá, que era muito importante trazer criança. Anteriormente também vinham, né? E nós começamos a criar projetos que as crianças estivessem no museu. Aí nós fizemos um período no Museu Também Se Brinca, que é... Começamos a montar exposições com altura mais baixa, para que as crianças pudessem ver ao nível do olhar dela, porque a criança sempre vinha o quadro de baixo para cima. E aí começamos a fazer experiências com crianças no jardim, para que elas pegassem as folhas, e depois cada um interpretava a sua paisagem. Da mesma maneira como Parreiras interpretava a paisagem dele, as crianças vinham, passeavam pelo jardim, principalmente, vinham os quadros do Parreiras, e depois, no final da visita, tinha uma oficina em que elas retratavam a sua paisagem, o que elas entenderam de paisagem, vendo aquilo tudo. E aí E aí Vamos lá.